Oi... Oi o cu da cabra filho da puta! Tira essa roupa Roberto! Que que é? Tira essa roupa! Machucou! Era pra machucar o Roberto, se não me engana mais. Tira a roupa... Tira é a roupa Roberto! Caralha! Peraí! Eu tô tirando! Tu tava em surupa que eu sei! Essa roupa fina checa pozbre Roberto! É cara eu não sei o que tá acontecendo! O que tá acontecendo? Você não sabe o que tá acontecendo? É metelança Roberto que que tá acontecendo. Você tava em suruba? Eu não tava em suruba. Eu tava na oficina. Eu tava na oficina pegando o carro no cosseto. Eu tava na oficina de rola. Não era. Você tava em oficina de rola, Roberta. Bota aqui. Bota a roupa dentro do saco. Por quê? Bota a roupa dentro do saco. Eu vou botar, Calma. Bota aqui. Que que você vai fazer? Que quietinho. Que que eu vou fazer, Roberta? Presta atenção. Por quê? Se tiver vestígio de alguma coisa aqui, Roberta. Que vestígio? Cadê aqui? Não tem vestígio de nada, meu amor. Pelo amor de Deus. Eu vou dar um tiro na cabeça desse teu pau murchou. Não, peraí. Calma, meu amor. Respira. Relaxa. Isso. Ah, Roberto. Tá com cheirinho de alfazema, Roberta. Alfazema? Que não. Que agora mecânico usa sabonete do ovo no suvaco, Roberto. Calma de Deus. É isso. Eu posso provar. Tem a nota fiscal aqui no bolso. Então, cadê? 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 Cadê a nota fiscal? Tá aqui, ó. Hã? Vou aqui no peito. Não, tá aqui, tá aqui. Pega, pega. Pega você. Pega você. O que é isso aqui? Isso. O que é isso aqui, Roberta? Roberto. O que é isso aqui? Isso aqui eu ia te pedir em casamento hoje no jantar, meu amor. Roberto. O quê? O quê? Você presta atenção, Roberto. O quê? Você tá prestando atenção? Tô. Se esse anel não couber no meu dedo, Roberto, eu vou enfiar esse anel aqui na cabeça do teu pau. Não, vai calma. Mas eu vou enfiar ele toda a base, Roberto. Vai caber. Pera aí, calma. Deixa que eu coloque você. Você não vai colocar que você tem macete que você já enfiou o anel nesse Rio de Janeiro inteiro. Tá, calma, tá. Me dá isso aqui. Bota você, então. Vai caber. Vai caber. Se deu ser pai, cabe. Graças a Deus. Amor. Ai, que lindo, amor. Você casa comigo? Você me pediu em casamento, Roberto? Tô pedindo em casamento. Tá me pedindo em casamento por quê, Roberto? É porque eu te amo. Porque eu tô grávida. Você tá grávida? Tá me pedindo em casamento porque engravidei? Você tá grávida, meu amor. Quem é esse filho, Roberto? Esse filho é teu. Quem? Roberto, quem que é o pai desse filho, Roberto? Sou eu. Peraí, sou eu. Roberto, se você não for pai desse filho. Filho é meu, pelo amor de Deus. Filho é meu. Ai, amor. O quê? Ai, amor, te amo. Eu te amo muito também. E eu amo você também. Podia ser uma menina. Que menina, Roberto? Ah, foda-se. Que menina? Roberto? Menina? Vamos fazer a listinha do nosso casamento. Ai, amor, que gracinha. Primeiro eu vou definir padrinho e madrinha. Madrinha não. Padrinho, só padrinho. Vai ser um casamento totalmente novo, só com padrinhos. Eu entro com a minha mãe. Sua mãe? É com a minha mãe. Tô mais jovem. Mas ela é minha mãe. Meu Deus do céu. Eu entro com meu pai, eu entro com meu pai. Eu entro com teu pai, pô. Eu entro com minhas irmãs, eu vou cortar. Vou cortar, eu cortei fora. Eu falo que eu viajei pro Chile. Não, não, não. Tá mole. Minha irmã, gente. Bom, aí, então, as suas irmãs, o que eu faço com a sua irmã? Você quer... Oi? A sua irmã, você... Quem quer que a minha irmã vá? Não, eu quero que você decida... Quem quer que a minha irmã vá no meu lugar? É, quero só homem. Então tá. Quero só homem. Eu também quero só homem. Muito só homem. Vou até colocar... Padre. Qual padre que a gente chama? Não... Ué, padre tem que chamar um padre. Quem é que vai casar a gente, pelo amor de Deus? Amor? Depende do padre. Qual padre? Que tem padre que te dá molho, amor? Que padre é esse que me tem celibato? Vamos chamar o irmão Geraldo. Tá. Porque você gosta de irmão Geraldo. Tá bom. Maravilha. E o casamento a gente precisa marcar então. Vamos marcar o casamento aqui pra setembro, que é mesmo bom? Setembro, amor? Setembro tá longe pra caramba. É, vamos marcar junho. Junho, amor? Vamos marcar esse mês ainda. Esse mês, amor. Amanhã. Amanhã. Vamos marcar amanhã. O cartório não tá aberto hoje? Tá. E agora o cartório? A tardinha? Vamos. Eu vos declaro marido e mulher. Não precisa nem no cartório. Casamos agora. Graças a Deus.